Don't you run, don't you run, don't you run, don't you run, don't you run Hmm, lar doce lar Doce? Hmm, essa palavra me dá uma fome Banhei! Tem alguma coisa doce para... Opa! Farinha, mais mentega, mais ovos, mais leite, mais chocolate, mais... O que mais, hein? Cadê o açúcar? Mais açúcar! Isso só pode ser igual a um... BOL! Ué, mas de onde vem o açúcar? Lá do armário, doçura, lá do armário Hmm, ninguém entende as minhas perguntas Eu entendo, Kika O açúcar que a gente usa para fazer doces, guloseimas, confeitos, sucos e sobremesas Vem da natureza Da famosa cana de açúcar Primeiro, a cana é cortada e colhida lá na fazenda Depois, ela vai para a usina, onde é moída O caldinho que sai da cana é aquele que você bebe lá na feira, Kika A garapa Hmm, garapa Essa palavra me dá água na boca Em seguida, o pessoal esquenta a garapa Todas as impurezas vão embora E a tal da garapa vira um caldo grosso e concentrado Feito um xarope Kika, meu docinho, cadê o açúcar que eu te pedi? Calma, minha doce mamãe Já vai, já vai Ei, Sil Mas como a garapa vira esse doce pozinho? Querido mocinho sabidinho Com o caldo limpo, é hora de separar a sacarose Sacarose? A sacarose, Kika, já é o açúcar Ela é uma molécula composta de glicose e frutose A glicose é transportada pela corrente sanguínea E é usada pelo nosso organismo como fonte de energia Ela é muito importante para o funcionamento do nosso cérebro e do nosso corpo É ela que deixa a gente com energia para fazer um montão de coisas Estudar, raciocinar, dançar, cantar, correr, jogar bola, pular corda e... Comer bolo Mas e o açúcar? Como é que a sacarose vira o açúcar do bolo que eu vou comer? A sacarose fica em forma de pequenos cristais que são limpos e secos É o açúcar em forma de cubinhos que a gente chama de açúcar cristal Hum, que delícia de bolo! Da refinaria, ele vai para os supermercados e mercearias O açúcar está pronto para adoçar a sua vida O bolo está pronto, Kika! Hum, lar doce lar! Nada como o bolo da minha doce mãezinha Com açúcar que é extraído da cana de açúcar Que é colhida, que é moída e vira garapa Que vira um xarapinho, que é limpo Que vira um cristalzinho, que tem sacarose Que depois é refinado e vira um pozinho que é ensacado e bem embalado Para o supermercado, para ir para o bolinho Que vai para a minha barriga e me dá... Energia! Nossa, Kika, de onde vem tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar! Hum, um doce tchauzinho e até o programa que vem Com mais um De Onde Vem!